Cruzeiro esbarra em erros individuais e perde título para o Corinthians. Raposa perdeu para a equipe corintiana nesta quinta-feira, dia 25, na Neoquímica Arena em São Paulo. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O Cruzeiro não conseguiu suportar a pressão do Corinthians e perdeu para a equipe paulista por 1 a 0 nesta quinta-feira, dia 25, na Neoquímica Arena, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um gol de Kaique aos 40 minutos do segundo tempo, o time corintiano garantiu o título da principal competição de base do Brasil. A Raposa se manteve firme durante toda a partida, porém após a paralisação do jogo aos 34 minutos do segundo tempo, em decorrência de sinalizadores acesos na torcida do Corinthians, o time cruzeirense sofreu com a pressão paulista, e levou o gol que valeu o título para os alvinegros. Após o término da Copinha, o Cruzeiro ainda tem pela frente nesta temporada o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. A Raposa dará o pontapé nos torneios nacionais no dia 3 de abril, na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil. E aí, torcedor? Pena que esse título da Copinha não veio. Mas os crias da TOC estão de parabéns. Deixe a sua mensagem de apoio aos crias, aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro, o guerreiro dos gramados